De volta com o Bande Cidade, olha a chuva, fez muitos estragos em Piquete. Ontem à noite, durante três horas, choveu 105 milímetros, o suficiente para transbordar o principal rio da cidade, o rio Piquete, causando inúmeros prejuízos. Os moradores dos bairros Vila Celeste, Vila Cristiano e Alto da Bela Vista foram os mais afetados com a chuvarada desta quarta-feira. Três casas foram interditadas pela Defesa Civil e um quarto imóvel foi completamente destruído com a queda de um muro. Os moradores desabrigados foram levados para uma escola. Serviços de energia elétrica e água foram normalizados. Na zona rural, houve queda de barreiras e estradas estão interditadas. A Prefeitura continua fazendo a limpeza da cidade. E deve continuar chovendo na região nesta quinta-feira. Os detalhes no mapa da previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcam 22 graus em Monteiro Lobato. Em Santa Branca e em Pindamonhangaba, a máxima chega a 25 graus. Em Lorena, temperatura na casa dos 28. Em Bananal, faz 26 graus. E em Ilhabela, máxima de 27. Hoje, a chuvarada continua em Piquete. A máxima na cidade chega a 26 graus. Em Jacareí, amanhã mínima de 17 graus, máxima de 26. No litoral, também tem previsão de chuva. Em São Sebastião, a máxima chega a 27 graus. Chegou um momento aqui no Bande Cidade que a gente conta com a sua participação. Tem participação pelo aplicativo Você na Bande Vale. A telespectadora Marcela Costa reclama desse terreno que a gente está vendo aí, olha. No Jardim Santa Tereza, em Taubaté. Olha o lixo acumulado. Ela disse que já denunciou o caso à Prefeitura, mas até agora nada foi feito. Disse também que já teve dengue e tem medo de contrair a doença. Por nota, a Prefeitura informou que este é um ponto estratégico que recebe visitas quinzenais dos agentes do CAS, o controle de animais sinantrópicos. Em todas as ocasiões em que são detectadas irregularidades, conta a possíveis focos de criadores do Aedes aegypti, os proprietários são notificados pelos agentes. A cidade tem o maior número de casos de dengue da região. São 749 casos confirmados. Participe você também do nosso jornalismo pelo aplicativo Você na Bande Vale. Baixe gratuitamente pelo sistema iOS e Android. Daqui a pouco, o prefeito afastado de São Luís do Paraitinga desaparece da cidade. Vícia ainda não tomou posse. Os detalhes em instantes. A hora certa para você é uma hora e oito minutos. A gente volta já. Tchau. Tchau. Tchau.